A TVI e a Plural apresentam... No Reino Unido são retirados aos pais mais de 100 mil crianças por ano. A teia. Toda a verdade. Está por um fio. Quem fez essa denúncia não me faz ideia do quanto eu amo a minha filha. Eu e estou contra o mundo. Eu jamais era capaz de fazer mal. Jamais! Diogo Morgado. Filho, o que é que o pai te ensina? Nunca se desiste. Mesmo quando vamos ao tapete. A teia. Brevemente. Na TVI.